Música Boa, boa, isso Isso Vamos lá, vamos lá Música Isso Boa 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 Vai trabalhar desse jeito aí, na força, trabalhando na força só. Isso! Isso aí! Não quer colar. Não, não. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.